Uma distribuição Turner International Peru defumado, versão brasileira, sincro vídeo Chegada dos puritanos, 1620 O Mayflower, companhia de construção Henry J. Kaiser A artilharia Cesto de Vigia Terra à vista! Rocha Plymouth Esta viagem era mesmo necessária? Os democratas, os republicanos Cigarros hoje Drogaria popular O chorão da cidade Eu de novo Lockheed, departamento 37 Oklahoma Eu vou caçar um peru Para o dia de ação de graças Apito para o peru Ei, peru! A casa dos sete gargarejos Agora, vejam só Arranjei mais um freguês Mercado paralelo E aí, Julio Quer comprar um peru quentinho? Está fresco Se está fresco Veja só essa carne branca Veja só essa carne escura Sinta o material dessa raça Sinta o tamanho do osso da sorte Você quer comê-lo aqui? Ou vai levar para a viagem? Olha, eu não sei Tá bom, Julio Eu vou brilhar para presente Aqui está, amigo Feliz dia de ação de graças Não use ganchos Mólvora Toca da raposa Não há vagas Coma no Joe's Mólvora 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 Coma no Joe's Siga Fim da linha. Uma piada engraçada, não é, Junior? Côma-lo, Jules. Mazuca. Coma no Jules. Ouça, Junior, você não vai conseguir me pegar para nenhum jantar direção de graças. Então, que tal comermos no Joe's? Bom, está bem. Vamos comer no Joe's. Joe's. Eu sou o Joe's. Não comam no Joe's. Eu sou o Joe's.